Olá pessoal do YouTube, estou aqui gravando mais este vídeo para mostrar a minha alegria, tá vendo? Consegui com muito custo esse casalzinho aqui, a raça dele é Cornish, o mini índio, eu consegui através de um amigo aqui com muito custo, ele tinha um casal, dois casais e me ganhou esse, esse aqui é o xodó nosso aqui do nosso quintal, meu netinho gosta muito dele, anda com ele na mão, ele entra para dentro de casa, ele é muito querido aqui e a gente estava com vontade de ter essa raça, mas a gente nunca conseguiu, porque aqui é muito difícil essa raça, e aí através de um amigo da gente, a gente conseguiu. Aquela de lá é de ovo azul também, era uma raça que eu queria também ter e ela é de ovo azul, só que o dono dela me emprestou, não me vendeu ela, só mesmo para mim tirar uma raça de ovo azul com esse aqui, né? Ele, ela já tem seis ovo azul, tá vendo lá? E essa outra aqui, essa cornichinha aqui tem cinco, aí estou esperando uma delas chocaripa, a gente deitar esses ovos para tirar a raça daquela lá, né? Aí depois eu devolvo com o meu amigo aqui na fazenda vizinha nossa, e aí a gente vai ficar só com esse casal aqui para aumentar o nosso plantel e futuramente, através daqueles ovos lá, né? A gente conseguir algumas galizézinhas de ovo azul. Então tá bom, que Deus possa abençoar todos vocês, dá aquele joinha para incentivar o nosso canal, tá bom? Inscreva-se no nosso canal, tá bom? Que Deus possa abençoar todos vocês e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.